E aí Na hora, rapaz! Mãe! Para! Você é anticara! Na presença eu sou revolucionária Vou te explicar uma história Agora aqui eu tenho um forte E essa é a história de quando eu cheguei pela primeira vez E consegui colar aqui nessa norte Cês viram que eu continuei colando por todo o Brasil Por isso que hoje eu tenho microfone E com toda persistência daquilo que eu fiz Tô de verdade a Deus todo o Brasil conhece o meu nome Hoje todos sabem quem é a teve o dia Criticando ou não, hoje aqui não tô aqui Independente da batalha Daquilo que eu faço, das verdades que eu carrego Resolvo tudo com free Resolve tudo com free Mas não vai resolver nem dissolver esse MC Por isso, minha parceira, você sabe que você não é sagai Muito boa a sua caminhada, eu sei se é demais Você fez seu corre e correu atrás Mas na sua lápide vai tá escrito débil Descanse em paz Daquele dia que você parou no subsolo Que cê colou na norte como surra do Apolo Eu nunca rimei com você É a primeira vez que eu mando você se fugir Descanse em paz, Donério Depois você tem frito em outras monas Pra pisar e te representar aqui Podem pisar, mas não pisar na minha cara Porque eu sou a sua placa para Você não entendeu Porque aqui cê já tomou no cu Desculpa, fala do assunto É que eu tive um déjà vu Você pra mim é doente Porque rimando agora que eu sou eficiente Tudo bem agora eu tô na linha Que eu tô de apanhar pra Levin Que hoje tem apanhar pra Debilzinha Ah, pra Debilzinha Ela botou esse nome na folhinha Suas rimas são hipocrisia Debi que é rainha da tchulaba Você é rainha da gritaria Eu sou rainha da putaria E nem joguei o rabo É sem hipocrisia Sabe por que agora eu tô improvisando Nem joguei o rabo Senão o branquinho vai ficar chorando Eu sou branquinho, tô amarelo Mas você sabe que eu te sequelo Ela falou, nossa, eu nem joguei a raba Rainha da putaria, não fode Cê não tá rimando nada Ah, bate bola pra Alta Giada Meus dineros Meus dineros A tri rasteiro em 3, 2, 1 3 votos para Paulo Paulo 1 a 0 Na mesa perdida que terminou começa E tudo que foi? VOLTA! Vai lá, Dua! Geralt lá, lá em cima, lá em cima Baixa a N Baixa a N Baixa a N Ela sabe que eu sou lindo Bandido portando o clope Cê é batalha da onda Vem! 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 Ode Major é RD Hoje eu só canto rock Isso é Batalha da Hoje Batalha da Hoje Batalha da Hoje Dimas e três, três, dois, um E aí uh Entre reis e rainhas eu vivo Eu sei que na batalha também entre eles convivo Mas eu não sou rei de nada, isso daí não manou com muita criatura diferente Porque minha coroa não tá na cabeça, minha coroa tá na minha mente Minha coroa tá nas minhas orações, nas minhas composições Ou seja, parceira, cê sabe, se é café, mata os três corações Não importa o que você fale, você sabe que eu mando minha rima E se você se titula rainha, eu vim ser sua própria guilhotina Eu não me titulei uma rainha, por isso que agora você vai morrer Quer que eu rima em série, então se prepara que ela é meu mal da C5T É que a gente vive nesse Brasil, por isso agora que eu tô sem freio Vivemos de uma república, mas eles estão políticos como rei Nem entenda aquilo que eu faço, por isso que eu matei esse cuzão Meu fistale é verdadeiro, meu fistale é uma desconstrução Você falou até sobre café, por isso você é um cuzão Como mais eu faço revolução, eu não tô fazendo mais plantação Você não tá mais fazendo plantação, já eu tô plantando rima na sua mente Que tão crescendo e elas tão em erupção Putas pra nascer, você tá ligado que eu tô fazendo um rap que é direito Como se fosse até república, você não vai passar de fase Porque a jurado bota direito Como assim? O jurado bota direito, não quero tá aqui Não tô te entendendo, por isso a devela tá te batendo Também tá representando o ganduelo, faz o please Você falou sobre a mutação Pois, mano, eu sou eficiente Eu não sou predador e também não sou predo Eu sou produtor e o rosto dos nutrientes Pra poder vender e passar pra frente Você falou que você é produtor Mas não tô vendo, você produz rima na minha frente Você falou predador e a presa Você tá ligado, mano, que eu tô na praça E, mano, agora eu tô de graça Você sabe que você é preso e hoje é meu dia de casa Você vai entender, tudo bem, agora eu coloco Porque na verdade pessoas como eu Aquilo que joga no lixo eu adoto Você entende aquilo que eu faço? Por isso você tá perdido O meu freestyle é uma desconstrução Pega na sua mente o brito sentindo Ela adota o que eu jogo no lixo Entendi sua rima Eu vou explicar que isso daí já está certo E eu faço a minha autoestima É de forma rima que eu escrevi Você já sabe que no palco eu mando só de freestyle Ou seja, a pior rima que eu amarei, jorrei do lixo Fazer vizinha deve ser a melhor das point-line Não, não Eu não preciso da sua decorada Eu vivo de frio Por isso que agora nesse palco eu entenda sem arrumar nada O que seria essa decorada? Não tô te entendendo no R.A.P É, deve eu mandar uma bote avançada com a polo Nunca vai conseguir fazer Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é que vocês terem me tornando? Aqui lá tava gritando num tempo Aqui lá tava gritando no outro Rapaziada, pede Só que é vocês que decidem Jurados, três, dois, um Terceiro round Joga a mão pra cima Vocês pediram o terceiro Toma a terceira na lata Já que vocês querem o terceiro Joga a mão pra cima E vamos fazer o bagulho da melhor forma Uhum Agora Deu o partido 3, 3, tem que ver Evolução é melhor que novo esporte Isso é batalha da ordem Batalha da ordem Essa lua tá vermelha Dia foi no musicó Isso é batalha da ordem Batalha da ordem Oh, 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 oh A boca dele para Isso é batalha Isso é batalha Oh, 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 oh Eu gosto de ser batalha Pois pra mim ser não é bom Esse eu apolo o MC Que acha que tem pão Por isso que eu sou deficiente O campeão estadual Tendo a perninha na minha frente Se trevendo uma perninha Você quer desviar do assunto A culpa não é minha Pais, eu tô no sucesso Por isso que eu planto encaminhada Só pra ver colher progresso Não me toca Você não precisa disso Você é o espaço O rap é o compromisso Você não entende É bem macabra Eu não sou MC de Toxpunha Eu tô resolvido Com palavras Palavra e gritaria Clima feia E cheia de hipocrisia Você é tipo um celular improvisado Olha aqui o aplicativo de brincadeira Vocês tão vendo que esse nome Não só fala da gritaria Sendo que você não viu toda a minha correria Realmente eu grito Pois não teve a voz Pois muito tempo A televisão não teve sua voz Isso acontece com vários Minha paiseira Olha lá Oi, 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 oi Minha paiseira Isso acontece com vários dias Como eu disse Você tá vivendo de hipocrisia E gritaria Eu falo minha vez Eu sou eficiente, eu parei que ele tava terminando a vermelha na minha frente Me desculpa, eu sou eficiente, sem querer aposir meu, eu entrei na sua mente Você entrou, infelizmente, é uma semana que o apolo aqui tá diferente Isso no média, parceira, isso é fácil, você perdeu pra minha falha, não pra sozinha na base Bate palma, Batalha da Norte! É, rapaziada, o Magno tá louco, jurados 3, 2, 1 3 votos para Debbie Lucinha, Debbie Lucinha para a cena final Muito barulho, para o apolo, rapaziada!